E o vídeo de hoje é... Ô cacete, eu falei... Eu falei... É... E o que vamos aprender hoje é... Girada do Benedeto Benedito Benedito dessa pessoa, Renan Benedito Hoje vamos aprender a girada do Benedeto O golaço que ele fez contra o Palmeiras, Renan Foi um golaço, né? Mano, foi um golaço, né velho? Acertou no cantinho certinho Certinho Seguinte Normalmente a pessoa iria fazer o que? No caso dele Eu tenho certeza que o Renan faria essa girada A bola veio O Renan faria essa girada Tranquilo? Ou também as pessoas normalmente No meu caso também Poderia fazer essa girada aqui, ó Poderia fazer essa Agora o Benedito Agora o Benedito dessa pessoa Do Benedeto Ele fez uma juntando as duas, tá ligado? Ele puxou Como se ele fosse puxar pra fora Só que ele puxou pra dentro Isso que enganou o marcador Vamos lá? Ele fingiu que iria puxar pra fora Só que aí ele puxou pra parte de dentro Ficando assim, ó E aí acabou que enganou o marcador Pô, quem é que vai imaginar isso, Renan? Vamos fazer a jogada aqui como ficou? Tocou, fingiu que vai lá, ó Vixe, veio pra cá E ele deu um tapinha Ajeitando, lembrando disso, ó Fez essa jogada? Já ajeitou Isso, ele faz uma jogada só E é muito rápido, ó Ele tutum, tá ligado? Fez tutum Uma jogada só, muito rápido, ó Ele puxou Vamos lá, ó Ele puxou e já ajeitou Pode pegar daqui, por favor, ó Ele puxou E ó Nesse que ele puxou Ele tirou o veneno, ó Ele tirou do marcador, ó Ele já ajeitou Isso é muito importante, cara Isso é muito importante Por causa que assim, ó Se você não ajeitasse Você poderia Ou correr muito E alguém tomar a bola Tá ligado? Nesse caso, ele arrumou De uma forma aqui, mano Foi um movimento só Foi um movimento só Já preparou pro baixo Já ajeitou ali pra caixa Ele fez uma coisa só, tá ligado? Foi muito rápido Isso que, mano Possibilitou ele de Dar aquele tapa bonito no canto, tá ligado? Porque ele já tinha arrumado a bola Ele ajeitou Ele já ajeitou a bola Já preparou o corpo certinho E tem E tem E tem, Renan E ele tem É, ó Então vocês entenderam, ó O primeiro passo Seria você puxar a bola Como se fosse pra fora Só que aí você faz o quê? Puxa pra dentro Finge que vai puxar pra fora Fazendo aquele movimento Só que ao invés de você ir pra fora Você vem pra dentro O segundo passo Seria você arrumar a bola Então Puxou pra dentro Arrumou Tum Uma coisa só E aí depois não Tem um golado também De cavalos de Pegasus Você escolhe o seu canto E chuta no gol Certo? Bora lá Pegou E erro o gol E erro o gol Não erra não É Eu tô ensinando drible Não tô ensinando chutar Cacete, eu só erro o gol Mano Puxou, bateu E tem cachorro Tamo junto Se você gostou do vídeo Deixa seu like Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Vídeo todas as terças, quintas e sábados Às Às Nove horas da noite Tamo junto Bom dia a todos E é nóis E a meta A meta 5 mil likes Fala então Meta de 5 mil likes Meta de 5 mil likes Tamo junto É nóis Fuuuuts Tchau Tchau